O coração é o Senhor, o que você merece? Bom, Deus, o Senhor, a glória de Jesus, o que você merece? Amém. 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 Ah, se você se merece, o quando parece, a sua alma só você não vê. Ah, se você pudesse a ouvir o gênero, o espelho interno dos penséis. Ah, se eu morro mesmo, você me desce e me desce. Se eu morro mesmo, você me desce e me desce. Então eu pedi agora, primeiro eu chego a hora. Vou enlarecer o coração e me amar. Seja que fica sofrendo, enganando assim mesmo. Eu vou te acolher nas suas mãos, eu vou te aperançoar. Oh, vamos para levantar mais essa noite, assim adora a Jesus. Oh, ele merece ser adorado como nós aqui nessa noite. Outro mais caro e outro Jesus. Aleluia! 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 Eu dei o meu ciclino, minha minha vida. Se eu fosse fã, eu que sou o Senhor. Eu dei o meu ciclo, meu ciclo. Só pra te fazer um ciclo. Você é o seu valor. Ah, se agora mesmo você tem o seu, eu esqueci que és pecador Então eu aprendi agora, primeiro chegou a hora Ao encarar em seu coração, sua vida vai Xixa de pincar sofrendo, pegando a si mesmo Levante agora as suas mãos, eu vou te ouvir as mãos Xixa de pincar sofrendo, pegando a si mesmo Levante agora as suas mãos, eu vou te abençoar Levante agora as suas mãos, eu vou te abençoar E aí E aí E aí E aí Obrigado.